Olá, campeão e campeãs, Felima, fé, esperança e amor, 1 Coríntios 13,13 Agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior deles é o amor Queridos momentos de transição na vida, como um novo emprego, um novo endereço ou qualquer outra mudança É uma oportunidade para refletirmos sobre os valores da vida Muitas coisas passam e não voltam mais, por isso é importante escolher o que deve ficar O grande poema do amor termina dizendo o que é agora, ou seja, hoje sempre permanece Diante de tantas coisas passageiras, existem outras que devemos perseverar Não podemos perpetuar os momentos de forma fotográfica, mas podemos guardar os sentimentos que ali vivemos O que você está sentindo, meus seguidores? Amém? Glória a Deus! Eu quero trazer hoje para você uma palavra de fé Não importa se você está desanimado, cabisbaixo, sem esperança Porque ainda que os médicos digam não, Deus diz sim A fé diz, é possível, tudo o que crê Amém? Um obstáculo estava no caminho A primeira pessoa que ali chegou foi a fé Eita glória! Vendo aquela grande dificuldade, a fé diz, é possível Então a fé começa a tentar remover o obstáculo Quando temos fé em nossas vidas, não desanimamos diante das dificuldades Mas barreiras são motivação para nos esforçar e vencer Querido, tudo passa na vida, mas devemos perseverar a nossa fé Segundo Timóteo 4, 7 fala disso Quando declaramos o que cremos, as barreiras são transpostas pelo poder de Deus Marcos 11, 23 Que diz que tudo é possível ao que crê E se você crê, esses obstáculos vão ser removidos, amém? Tá aí, cabisbaixo, sem esperança, dizendo que não vai dar certo Ei, pare com isso A esperança te diz hoje Aguarde, tudo espera O obstáculo ainda está no meio do caminho O segundo personagem que chega foi a esperança Ela é paciente, ela sabe aguardar Por isso a esperança disse Se deveriam esperar um pouco mais até chegar a surgir mais alguém para ajudar A esperança é esperar crendo Ou seja, a esperança é a continuação da fé Um fruto do espírito é a longanimidade Que é ter um ânimo longo, Galatas 5, 22 No meio das dificuldades, ao invés de ficar desesperado Aguarde um pouco mais Logo tudo vai passar Muitas batalhas são perdidas por precipitação Quando não somos pacientes Muitos desistem quando já estão quase chegando Mas quem persevera consegue alcançar a vitória Ei, espere um pouco mais Seja paciente Diga como Davi Esperei com paciência no Senhor Ele ouviu o meu clamor Deus ouve E na hora certa ele age O amor diz Aguente firme, tudo suporta Amém? Um terceiro personagem chega Enquanto a fé e a esperança tentam remover os obstáculos Ao perguntar seu nome Descobre que se chama amor Então a esperança pede o amor que ajude a remover aquela barreira Logo o amor se dispõe E motiva todos que se esforçaram Dizendo palavras de ordem como Força Aguenta firme Vamos mais fortes Sejamos corajosos Não tem mais Você vai conseguir O amor é a força mais potente que existe no universo Pois o amor tudo suporta 1 Coríntios 13, 7 Quando estamos quase cedendo Ou entregando os pontos O amor é a única coisa capaz de nos fazer vencer O poder de Deus é infinito E assim também o seu amor Se Deus é amor 1 João 4, 8 Então o seu amor nunca terá fim Quando precisamos de mais amor Para vencer as lutas da vida Podemos buscar mais amor em Deus Amém? Porque o amor tudo suporta Ei, você vai conseguir campeão Ei, você vai conseguir campeão Conclusão Junto a fé e a esperança e o amor Conseguiram remover o obstáculo Glória a Deus, aleluia Capite? A fé acreditou que poderia vencer Dizendo É possível E já a esperança Sobe aguardar o tempo certo E pedir ajuda ao próximo Dizendo Aguarde Então o amor vem E completa a força que precisam Para vencer Afirmando a força Aguente firme Queridos e queridas Diante de todas as barreiras Que se levantarem em sua vida Se lembre destes três ajudantes A fé A esperança E o amor Com a fé você Pode acreditar Com a esperança Você vai conseguir Esperar crendo E com o amor Você poderá suportar Qualquer dificuldade Vencer Ei Não desista A vitória é pra você Deus te ama Amém? Deus está no controle Da tua vida Ainda que você ache Que não Ainda que você ache Que está tudo em desordem Então você precisa Desses três Que eu falei Fé Esperança E o amor Peça ajuda Peça ajuda a Deus Com esses três ajudantes Que vai te ajudar Beijão no coração De vocês Beijão no coração Obrigado.